Minha mãe dirigindo Ok, tudo bem Seguindo o limite de velocidade Calma, tudo certinho Faz as curvas devagar Tudo bem, tudo bem Ok Se mantém na linha, tudo certinho Ok Ok, ok Oh, nossa Sorte a minha cueva e evitei um acidente grave Ok Ok Devagar, devagar Peraí, cadê a estrada? Cadê a estrada? Cadê a estrada? Morreu! Meu pai dirigindo Corre, filho, a gente tá dançando pra escola Tá bom, tá bom Vamos correr logo Quanto tempo a gente tá atrasado? Não sei, eu não peguei meu relógio Tudo bem, vamos tentar improvisar Tá Pai, o que você tá fazendo? Eu tô acelerando Não posso chegar na escola cedo Não precisa ir tão rápido assim por minha causa Só segura firme, tá? Eu vou deixar você se atrasar de novo Ah, caramba Ah, caramba Relaxa, depois eu conserto isso Ok Ah, droga Sem saída Vou ter que dar o retorno Ei Se você não tá Você não tá andando Rota Não, seu animal Cala, rapaz Não precisa disso tudo Segura firme, filha Eu não vou deixar você atrasar de novo Eu só Tenho que pegar uma alternativa por aqui Ah, caramba Vocês não estão indo à contramão? Não, eu sei o que eu tô fazendo. Droga, arranhei a maldita pintura. Para, para, para! Meu irmão dirigindo. Ai, que belo dia pra dar um passeio. Nossa, que drift. Hum, 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 hum. Ô, 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 ô. Ui, caramba. Graças a Deus que foi só um arranhão. Minha irmã dirigindo. Ai, caramba, eu tô atrasada pro trabalho. Eu tenho que correr. Ok, fica na linha. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ai, não. Ah, não, fim da linha. Vou ter que pegar outra rota também. Ok, já ativo os pistas alerta. Já volta Já dá Já dá aquela contramão e... O que? A polícia? O que? Que força oficial? A senhora por acaso não reparou que a senhora está indo na contramão? Não, não vi não Mas eu estava dando a bola para chegar no trabalho Bom, isso aí é legal Você não pode ir nessa rota Ah, caramba Eu dirigindo E a time to go Calling you E a search is a mystery Standing on my feet It's so hard when I try to be me Deja vu I've just been this time before Higher on the beat And I know it's a place to go Calling you E a search is a mystery Standing on my feet It's so hard when I try to be me Yeah E a search is a mystery E a search is a mystery